A CIDADE NO BRASIL Temos aqui um conjunto de empresários que através do Lisboa Empreend tem no fundo lançado, tem-se lançado no mercado, estão aqui hoje porque este é um objetivo é tentar procurar parceiros para o desenvolvimento dos negócios, portanto estão a fazer os chamados pits junto de potenciais investidores com o objetivo obviamente de crescerem, de provarem o conceito dos seus negócios e de poderem vingar. A Câmara de Lisboa tem muito orgulho em poder proporcionar este encontro entre empresários, empreendedores e investidores. Foi muito importante conversar com cada um deles para tentar perceber a fase em que estão no seu negócio, as necessidades que têm e onde é que faz sentido a presença da Câmara. Tânia é uma das jovens empreendedoras presentes neste evento e já está cheia de novas ideias. Vamos abrir futuramente um novo espaço, já é nosso, que vai se chamar 4 Salas. É composto por 4 salas com jardim na Praça das Flores. Tem corrido bem e vamos apostar num segundo projeto. Isabel Neves, presidente do Clube Business Angels de Lisboa, valoriza esta iniciativa que garante ser geradora de mais emprego para a cidade. Há muitos projetos aqui na cidade de Lisboa que é muito importante para a dinamização da economia local, da economia regional, da região de Lisboa, para a criação de emprego e nós precisamos é de empresas que criem emprego e que criem riqueza para este país. Nesta semana, os empreendedores apresentaram as suas ideias de negócio e contactaram com potenciais parceiros. Nesta semana, os empreendedores apresentaram as suas ideias de mercado.